Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo testando o produto. E dessa vez eu vou testar com vocês um lançamento maravilhoso da Embeleze, que é o nosso querido Novex, o poderoso carvão. Pensando nos danos que a poluição causa no nosso cabelo, como a opacidade, a dificuldade no crescimento, a irritação no couro cabeludo, todos esses problemas e muitos outros, a Embeleze resolveu criar esse produtinho maravilhoso, que ajuda a auxiliar todos esses problemas, tá? E eu achei muito legal essa ideia, porque até então eu não tinha visto nenhum produto específico pra antipoluição e tudo mais. Então esse produtinho ajuda a desintoxicar, livra os fios dos poluentes, restaura, dá brilho. Gente, sem contar nesse cheiro que eu estou apaixonada, ele simplesmente parece um perfume. Ontem eu fui pra academia, né, depois que eu tinha lavado meu cabelo e tudo mais, feito aquela hidritaçãozinha top com ele. E aí a minha amiga falou, nossa, você passou perfume pra vir pra academia? Daí eu falei, não, eu lavei meu cabelo. Ah, e outra coisa, gente, lembrando que ele não é só pra cabelo cacheado, você que tem cabelo liso, crespo, ondulado, ele serve para todos os tipos de cabelo, beleza? Eu adorei a ideia desse produto, que o teu cabelo vai agradecer muito, muito, gente, porque a poluição prejudica demais os fios. Ele tem uma embalagem bem econômica de 1kg, então ele rende até 42 aplicações. A cor dele não é preto, tá, gente? Não é porque o nome é carvão que ele é preto e não tem cheiro também de carvão, ó. E agora chega de enrolação e vamos lá conferir a aplicação e o resultado. Bora lá! Então, vamos começar a aplicar esse produtinho pra ver no que vai dar, gente. Separei o meu cabelo aqui em algumas mechas, tá, em quatro partes. E agora vamos começar a fazer a aplicação do creme. Vou pegar aqui o cabinho do meu pente. Ó, não sei se vocês conseguem ver, ela é um pouquinho grossa, mas ao mesmo tempo ela é aquela máscara mais levinha, sabe? Ai, gente, esse cheirinho é maravilhoso. E agora eu vou começar a aplicar aqui nessa mecha, ó. Ó, e aí eu vou fazer uma massagem. É muito importante você fazer essa massagem. E aí o restinho que sobra na minha mão, eu venho aplicando aqui perto da raiz, ó. E lembrando que você pode fazer a aplicação no banho, tá? Então você lava teu cabelo lá só com shampoo, enxágua, pega o creme, aplica em todas as mechas e deixa de por três minutinhos, enxágua e condiciona, tá bom? Ou você pode fazer assim como eu tô fazendo, lavei com shampoo, aí saí do banho, desembaracei e tô fazendo a aplicação. E aí você pode deixar de por dez minutinhos, tá bom? Tá? Mas se você tiver naquela correria, aí você pode fazer no banho mesmo, sem problema nenhum, que o resultado vai ficar maravilhoso. E aí depois que eu fiz esse coque aqui bem embaixo, eu vou pegar essa toquinha de banho, vou colocar. E aí por cima dessa toquinha, eu vou colocar essa toca térmica que você coloca na tomada e esquenta, sabe? E vou deixar agindo por dez minutos. Se você não tiver essa toca, não tem problema, você pode deixar na toquinha de banho mesmo, ou na toalha, aí você que escolhe, tá bom? E agora eu vou deixar agir por dez minutinhos, vou enxáguar, condicionar e volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, pera aí. Mas então esse foi o vídeo, gente. Eu amei testar esse produtinho, eu amei muito o resultado. O preço dele também é bem bacana. Aqui onde eu moro, ele tá em torno de R$20 a R$30, o que é maravilhoso pelo tamanho, pelo rendimento, pelo resultado. Então eu super recomendo pra vocês. Se vocês já testaram, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do resultado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, cliquem em gostei pra mim. Se inscrevam no canal, me acompanhem também nas redes sociais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!